E aí, motorista? Eu quero chegar pra ver o jogo da Copa, hein? Vê comigo, pô. Muito bem! Daqui a pouquinho a bola rola pra seleção brasileira em campo. Você acompanhando ao vivo o Balwexa Campeonato aqui na live do KZ. Penso em você e no Exa sempre que eu respiro. Então, vem comigo assistir a Copa do Cazinho. Aí sim, hein, Cazé? Que isso, Cazé? Transmitindo a Copa? Tá voando, hein, mano? Parabéns. Aí não dá, aí não dá, aí não dá. Em dezembro de 22, Cazé transmitiu a Copa. Tamo junto, Cazé. Bora, pessoal. Vamos em busca do Exa. Alegria! Chegou, bateu! Boa! E aí, galera? Todo mundo pronto pra Copa no Cazé? Vai começar, hein? Obrigado, querido.